Ficamos agora com a agenda dos líderes dos principais partidos eleitorais no dia de hoje. Veja agora quais foram os compromissos dos candidatos por ordem alfabética. Nesta quarta-feira, 18 de agosto, a única líder feminina na corrida para o cargo federal Anna Mipol, do Green Party, esteve presente em Toronto, na província de Ontário. A líder dos verdes lamenta a dificuldade em visitar familiares nos hospitais, seja por doenças ou por nascimentos provocada pela pandemia da Covid-19 e algo que a líder explicou ter experienciado na primeira pessoa. Anna Mipol reforçou que o seu objetivo é construir uma sociedade mais resiliente a estas e a futuras pandemias e garantir uma vida e morte com dignidade para todos. O líder do Partido Conservador, Erin O'Toole, marcou presença na cidade do Quebec. O'Toole prometeu que um governo conservador irá aprovar uma lei anticorrupção para impedir lacunas no lobby, com o objetivo de aumentar a transparência no governo e fortalecer as penalidades por violações éticas. Jagmeet Singh, o líder do NDP, continua em British Columbia, mas esteve nesta quarta na cidade de Burnaby. O novo democrata destaca a atual crise na habitação do Canadá, nomeadamente os altos preços das casas nos últimos seis anos. Habitações a preços acessíveis não estão disponíveis para uma boa parte da população que não têm rendimentos para fazer frente a essa subida. Singh quer ajudar os canadianos a combater essa crise e construir mais casas a preços acessíveis. Justice Rodot, o primeiro-ministro e líder do Partido Liberal, esteve na cidade de Vancouver, também na província de British Columbia, para anunciar o plano de combate à crise climática. Rodot prometeu que um governo liberal reeleito vai treinar mais bombeiros comunitários e vai investir em equipamentos de combate a incêndios para as províncias e territórios. Os liberais garantem que querem agir o mais rápido possível e preparar-se para eventos climáticos extremos no futuro, de modo a manterem os canadianos seguros e saudáveis. E por fim, Yves-François Blanchet, o líder do Bloco Quebecois, esteve presente em Saint-Bernard-de-Lacol, na província do Quebec, abrindo o seu discurso com a insatisfação pelas eleições que vão acontecer no dia 20 de setembro. O líder do Bloco Quebequense também se mostra descontente com a reabertura de fronteiras por receios que resulta num surto de Covid-19 vindo do exterior. A descoberta da variante mais infecciosa de todas, a estirpe delta e outras possíveis mutações estão na base dos receios de Blanchet. Música Música Música